Estamos aqui na Parnell Street, rua onde fica localizado o Egale Hostel, em Dublin 1, não chegamos ontem e já era 5 horas, é bem de noite aqui em Dublin e agora então a gente já aproveitou ontem, já viemos lá, viemos algumas coisas, estávamos bem cansado e comemos um baguete então, 3 euros, dá para economizar para comer aqui, vamos na Dice então, é um pubzinho, tem um pub enorme na real, que é uma festa bem bacana e hoje nós vamos explorar melhor a cidade então aqui, nós vamos aproveitar o centro de Dublin, que é uma cidade bem legal assim, movimentada, mas ao mesmo tempo é tranquila, basicamente tudo se faz a pé, mas tem um movimento, tem bastante coisa, então destino aí que está agradando a todos até então e ainda tem muito mais, valeu!